Quero chamar ao palco com muito prazer e carinho O pretinho mais bonito do Brasil André Marinho Cupim na Mesa Venham pra ser Boa noite, boa noite, boa noite, gente Que prazer mais uma vez aqui Obrigado pela presença de todos vocês O nome dessa canção é pra sempre Cupim na Mesa e Tati Vamos cantar Oba Eu tentei fazer de tudo pra não acabar Parei de sair com meus amigos pra ficar com você Só com você Fui além do meu limite pra te respeitar Disse que era culpa minha e eu tentei mudar Pra não ver Outra vez você chorar Ainda bem que não foi tarde pra eu enxergar E a vida sem você eu não consigo viver Nenhum dia E que a felicidade nos uniu pra sempre E que nenhum casal se ama como a gente Por isso eu escolhi você Quero ser só teu Amor sincero teu Amante amigo teu Viajar, sonhar contigo Quero ser só teu Na intimidade teu Sem ter saudade teu Seja minha outra metade Seja minha outra metade Eu tentei fazer de tudo pra não acabar Parei de sair com as amigas pra ficar com você Só com você Fui além do meu limite pra te respeitar Fui além do meu limite pra te respeitar Disse que era culpa minha e eu tentei mudar Pra não ver Pra não ver Outra vez você chorar Ainda bem que não foi tarde pra eu enxergar Que a vida sem você eu não consigo viver Nenhum dia Nenhum dia E que a felicidade nos uniu pra sempre E que nenhum casal se ama como a gente Por isso eu escolhi você Quero ser só tua Namorada tua Apaixonada tua Quero me entregar sem medo Quero ser só tua Vem me abraçar tua Vem me amar tua Vem me faz feliz pra sempre Quero ser só teu Amor sincero teu Amante amigo teu Viajar sonhar contigo Eu quero ser só tua Namorada tua Vem me amar tua Vem me faz feliz pra sempre 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 Obrigado gente Palmas pra Tati Kiss Obrigada Obrigado Tati Obrigado Tati Beijo no teu coração Uma das que soube Não dá pra sempre Me faz feliz pra sempre